Os Trovadores Urbanos, para quem não conhece, é um grupo bem conhecido de serenatas aqui de São Paulo e eu fiz parte da seleção mirim dos trovadores, que eram os trovadores mirins A versão adulta foi criada pela minha tia, acho que eles têm mais de 25 anos já de carreira hoje Tinha essa coragem do cantor de tomar a frente e de sair cantando olhando nos olhos de uma pessoa desconhecida e procurando emocioná-la, porque claro, se é um presente, você quer cantar para emocionar E eu acho que isso foi uma grande escola para a artista que eu me tornei Acho que ali eu também descobri uma coisa que me move como artista, que é a emoção Acho que antes até da minha relação com a própria música, a minha relação é com essa emoção Hoje eu sinto que eu poderia ser só escritora ou sei lá, trabalhar com outro tipo de arte desde que eu sentisse essa emoção em mim e sentisse que eu sou capaz de passar para o outro de alguma forma, essa identificação Isso é uma coisa que me marcou ali com 9 anos e me marca até hoje no meu cantar Tchau!